Hoje é o dia que eu quero contar aqui um pouquinho de um dos episódios de regressão de memória que eu passei com uma consulente Não, eu não estou trazendo ninguém famoso, não é nenhuma história conhecida, não é nenhuma pessoa conhecida Mas é uma lição daquelas mais do que importantes Pra mim, que já tenho isso bastante enraizado, fala a verdade pra vocês Pra ela que me procurou querendo saber as respostas de sua vida Querendo encontrar algo que justificasse todo o seu sofrimento em uma vida passada Já que no presente ela não conseguia justificar E uma lição da espiritualidade, aquela lição básica que sempre diz assim O telefone toca de lá pra cá, as cartas vieram de lá Eu conduzi como conduzo tudo, mas com ela foi diferente E foi uma lição também a respeito de autoconhecimento O caminho de uma verdadeira reforma íntima Eu fiquei muito emocionada, a história não está completa Mas eu não posso demorar pra passar essa mensagem tão bela que ela é Sim, hoje eu vou contar um perrengue que foi uma regressão de memória Com uma das minhas consulentes Eu acho que eu quase enfartei naquele dia porque eu fiquei muito nervosa Eu fiquei muito, 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 muito preocupada, muito nervosa, muito tensa Mas deu bem bom depois Vamos lá? Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Minha gratidão sincera A cada um de vocês que clica no vídeo Que dá uma curtida, que compartilha, que já está inscrito no canal Também pra quem é membro do canal Meu beijo mais do que especial a todos vocês que estão aí recebendo material em primeira mão E estão dando aquela força pro youtuber E a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos A sua curtida vale muito pra mim O seu comentário vale muito quando você compartilha Sabe, você que está aqui, que me assiste até o final Deixa passar as propagandas, ajuda o youtuber É verdade, gente Os vídeos já são gratuitos As mensagens são, né, tipo A plataforma é acessível Então ajuda a gente a continuar, né Se você gosta daquele youtuber, se você gosta daquele influenciador Continue, seja grato também Nos seguintes sentidos Faça-se ser, né Porque a gente entende isso como um incentivo pra sempre continuar Eu sou a Fernanda Ruzver Bem-vindos aqui pro meu universo de arte, vida e espiritualidade Eu quero trazer aqui, com o sobrenome fictício A história da Clarinha As histórias famosas que eu trago aqui para o canal Elas são famosas Porque as pessoas foram conhecidas em algum momento E é interessante estudar Porque são personalidades que chamam a atenção Por que aconteceu isso com aquela pessoa Por que aquela caminhada O que tem a ver com vida passada Mas tem muita, 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 mas muita história boa De pessoas completamente anônimas, né Do grande público E agora eu vou contar a história da Clarinha Então, eu tô aqui com o meu caderno Em que eu vou trazer um pouquinho, assim Todos os dados eu mudo Obviamente que o nome dela não é Clarinha Tô falando de uma pessoa de 65 anos de idade Com muito sofrimento Com muita carga emotiva Mãe desprezada pelas filhas Ela tem quatro filhas E sempre sentiu que deveria ter um quinto filho Parece que esse quinto filho foi pra uma outra pessoa Foi pra uma outra pessoa Mas vive no convívio familiar Teve quatro filhas Dessas quatro filhas Duas estão mais a favor dela As outras duas a favor do pai Como eu disse no início desse vídeo Nós não temos ainda Todo o enredo da história da Clarinha Não temos ainda Estamos em pesquisa Mas há uma mensagem muito bonita Que eu quero trazer aqui pra vocês Até pra matar a curiosidade Quem quer entender um pouquinho mais do meu trabalho Ela começou a fazer as sessões comigo No dia 20 de setembro de 2023 Você não errei quando eu anotei a data Ou seja, uma pessoa divorciada Passou diversas dificuldades em sua vida Eu vou fazer aqui um resumo da vida presente Pra que vocês compreendam Houve um momento em que eles tiveram Quando ela era casada ainda Foram mais de 40 anos de casamento Ou seja, uma vida inteira juntos Quatro filhas Ele foi um cara muito bem sucedido E quando ele cresceu O marido dela O ex-marido Quando ele cresceu no trabalho Alcançando esse alto nível Digamos assim Financeiro Eles viveram em Miami também Viveram fora Mas sabe Não faltava nada Teve sua fase de dificuldade Obviamente Ela vem de uma educação difícil Ela vem O início dela A infância dela A família dela Já era mais voltada à pobreza Com mais dificuldades mesmo Na vida Então teve um momento em que o casamento A situação financeira do marido Teve um up E a coisa melhorou Só que ele Ele se tornou uma pessoa arrogante Humildade zero Como ela fala Até o momento ali Que ele chegou a perder o emprego Construíram um certo patrimônio Enfim Mas acontece que Ele teve uma amante Ele a traiu E no enredo Da traição Do divórcio Duas filhas Ficaram do lado do pai Duas filhas Ficaram do lado da mãe Resumindo aqui pra vocês A filha mais nova Parece ser o grande problema E tem um detalhe importante No nascimento dessa menina Vale ressaltar o seguinte A Clarinha Ela tinha tido as três filhas E não era mais para ela ter filhos Tanto que Ela teve chumbo nas trompas Teve uma infecção violenta Por conta disso Porque ela tinha feito Essa laqueadura Aí ela teve esse problema nas trompas Teve essa violência Essa violência Teve essa infecção violenta Teve que refazer essas trompas E aí Nesse período Em que estava em tratamento Por conta das trompas Eu estou resumindo Porque as questões médicas Eu não entendo muito A gente até anota tudo aqui Porque são muitos consulentes Muita coisa Preto também está lembrando Ela perguntou Eu posso ficar grávida Enquanto a gente está nesse tratamento? E o médico disse pra ela Que seria como ganhar na loteria Bom Ela ganhou na loteria Ela acabou ficando grávida Da quarta filha Essa quarta filha Foi uma criança Muito doente Com muito problema na infância Diferente das outras filhas Que ela teve Ok E essa é uma das que mais dá problema Teve suas dificuldades Ali na infância Mas foi uma criança Pelo que ela me traz Superficialmente Porque não sou psiquiatra Pra poder fazer uma avaliação dessas Tudo que ela traz Todo o perfil Que a mãe me apresenta Nas sessões Que a Clarinha me apresenta Revela uma filha narcisista Ela chegou a me enviar Áudios da filha Áudios assim De não chamar a mãe de mãe Chama de genitora Ou aquela lá E não teve na história das duas Algo que justificasse Houve algumas dificuldades Às vezes ela tinha que trabalhar A criança tinha que ficar com a babá Ou coisa do tipo Houve dificuldades financeiras Quando ela era criança Só que é uma pessoa Que não aceita não Então nada justifica O fato de ela ter tanto ódio Pela mãe Porque não tem Eu cheguei a falar pra ela Clarinha Ela tem ódio Ela sente isso É até É forte falar Porque é uma pessoa Que eu já conheço Algumas sessões Me emociona Eu já chorei com ela Acho que diversas vezes Você sente na voz da filha Pelo áudio Pelo áudio Que ela me encaminhou Pelo whatsapp Ódio O que sai A energia que sai Da voz da filha É uma energia de ódio É terrível É muito negativa E ela me contou episódios Do tipo Ela tem 65 anos Até pouco tempo atrás Enquanto ela ainda aturava Os xiliques da filha Ela chegava em casa É uma casa pequena Um apartamento pequeno Não é casa hoje Que ela vive Porque eles tinham uma casa Muito grande Que não ficou pra ela Que ficou pro ex-marido E pra amante E que essa filha Ficou a favor do pai Eu não consigo entender muito O pai trair a mãe E a filha ficar do lado do pai Eu não consigo entender isso Porque você pode ter Desavenças Desacordos Não concordar com a outra pessoa Mas uma traição É uma traição E no fim das contas Quem é que fica em casa Cuidando dos filhos E cria? A mãe Mas porque a mãe É aquela que diz não Enquanto o pai diz sim pra tudo A pessoa que quer se dar bem na vida Ela sempre fica mais a favor Daquele que sempre diz Sim Mesmo que aquilo seja a corda Que vai te enforcar depois Enfim Eu sei que a história dela Foi bastante sofrida Bastante desprezo E voltando ao que eu estava falando A mina chegava em casa Na casa da mãe Aí pra dormir Que tem poucos quartos A mãe ia dormir no sofá Na sala Eu ia dormir num colchão No chão E deixava a cama dela Pra filha Quando ela me falou isso Eu falei Você não vai mais deixar Você não vai mais permitir Eu nunca aceitaria Uma Por favor Tem 65 anos Ceder a própria cama O próprio quarto Pra que a filha Jovem Venha dormir Na sua cama Enquanto você dorme no chão Sendo que é uma pessoa Que tem Já não é o mesmo físico Já não é o mesmo corpo Tem as suas questões De saúde Por favor Aí ela cometeu Um erro Digamos assim Aponto o erro Para a reflexão E trago aqui pra vocês Como eu disse pra ela Quando eu falo de limite Quando eu falo Que a gente tem que impor Limites na nossa vida É isso Quando você faz Tudo pelo outro Para agradar Para ser amado Você revela a sua insegurança Revela a sua carência E você coloca o outro Em primeiro lugar E não você Isso até me admira Me espanta É a palavra A filha aceitar Que a mãe Durma no chão Para que ela durma Numa cama Eu acho Sabe Eu acho A sé Falta assim De vergonha na cara Essa é a palavra Que eu uso Mas ela tem que impor Não Você vem na minha casa Vai dormir aqui Que bom Que ótimo Adoro te receber Mas o lugar que eu tenho Pra você dormir Aqui no chão A gente vai colocar um colchão Pra você Você vai dormir no sofá Enfim O meu quarto é meu Não é mais criança Não é uma adulta inválida Não tem problemas de saúde Nada que justifique É manha É querer ser colocada Sempre no pedestal É sempre querer ter a preferência E mesmo a mãe fazendo tudo pra ela Comida preferida Bebida preferida E atende aqui E atende ali E se nega Para agradar a filha A outra despreza a mãe Nem a chama de mãe E a trata assim Olha Eu sei que pais erram Porque são pessoas E tá tudo bem Mas filhos também erram A gente sempre escuta isso A gente sempre escuta De todos os jovens Ai minha mãe é assim Ai meu pai é assim Mas às vezes aquele jovem Ou mesmo adulto Não consegue olhar Pra dentro de si E ver Que ele também erra Porque espera do outro Uma perfeição Que não tem Por isso que o sistema De família Eu sempre trago pra cá É um sistema muito delicado A gente tem que cuidar Muito com isso Porque nós somos Irmãos todos Da mesma família de Deus Todos nós estamos aqui Para sermos melhores Mas vamos lá A história dela Resumir Pra vocês Mas quero ressaltar Que a infância Foi bastante difícil Bastante cruel Foi uma criança Que apanhou muito Aí assim ó Pra que vocês entendam O processo de regressão De memória Quando eu faço Antes de chegar Nas vidas passadas Eu faço uma regressão De memória A vida presente Porque tem muito peso Na vida presente Primeiro como treino Se você vai direto Pra uma vida passada E não tem sucesso Você não consegue Visualizar o seu passado Você fica frustrado E até compromete As sessões futuras Então é melhor Passar por essa vida Que a memória está Um pouco mais A flor da pele Até com o treino E se tem cargas emotivas Que vão aflorar Então é melhor Porque até o caminho Fica mais limpo Para que você acesse o passado E foi bem forte Quando ela chega Na infância dela Desta vida E relembro os momentos Em que ela apanhou Assim Na verdade foram Verdadeiros espancamentos Que ela passou Na infância dela Então eu estou apresentando Um quadro Uma mãe tradicional Aquela mãe que ia pra casa E que anulou-se Muitas vezes Para dar prioridade Ao outro Porque ela achava Que ela tinha que Conservar a família Mas que família é essa, né? Que família é essa? Bom, enfim Eu acho que Quando alguém se anula A família Ela deixa desistir Porque o desrespeito Começa aí A parte da traição A gente precisa só Levar em consideração Que ela é sempre Uma humilhação Tanto para o homem Quanto para uma mulher E ela foi exposta Ela chegou a ver conversas De WhatsApp As filhas chegaram Uma das filhas Eu acho que chegou A ter acesso A essas conversas Da parte íntima deles E isso tudo é recente, gente Porque aconteceu No período da pandemia, tá? Bom Fiz as regressões de memória Para a vida atual Aqui acabei de verificar Memórias fortes Apanhando com ferro Aos oito anos de idade Aos quinze anos Ela apanha na cabeça O pai dela bate na cabeça E chega a sangrar Nessa regressão Aconteceu uma coisa Muito, muito interessante Tem todo um ritual De relaxamento É para a pessoa Realmente conseguir Soltar a mente E o corpo E relaxar E conseguir, digamos assim Ficar, fazer uma projeção astral De maneira que ela consiga Flutuar no bar Para poder levitar E ativar Essa memória Da vida passada Então no primeiro momento Eu estou na vida presente Mas acontece uma coisa Bem curiosa Porque ela fala Para mim Depois da sessão Que ela sente a presença de Deus Nessa sessão Ela sente paz Ela sente essa presença de Deus Quando ela está indo Eu peço para que Atravesse um corredor Para acessar a memória passada Quando ela está neste corredor Indo para a infância Ainda desta vida Ela vê um índio Como se aquele índio Estivesse no corredor Mostrando o caminho para ela Vários consulentes Trazem esse tipo de experiência Para mim De ver alguém no meio do caminho Como se fosse um mentor e tal E eu chego a pensar Olha, de repente Ela foi índia em outra vida E está começando a mesclar As memórias Mas ela não vai Para uma vida passada Ela vai Para a infância desta vida Que eu acabei de narrar aqui Apanhando os 8 anos de idade Com o ferro Enfim O pai batendo nela Acordou ela Ela estava dormindo O pai vai lá Acorda Ela tem 15 anos de idade E bate na cabeça dela Até sangrar Então é muito dolorido E ela é intensa Nessas regressões Ok Essa sessão Foi tranquila O problema Foi a próxima E agora nós vamos Para as vidas passadas Da Clarinha Na verdade Para uma vida passada Da Clarinha Só que acontece Que nesta sessão Eu não mando ela Para a vida passada A minha intenção ainda Devido a carga emotiva Que ela traz Da vida atual É que ela fizesse Ainda uma regressão Para a vida atual E todo o meu procedimento A leva para a infância Desta vida mais uma vez Porém Ela vai por conta própria Para o seu passado E é aí que o perrengue começa O que que acontece? Nessa regressão Quando eu peço Para que ela Comece a comentar O que está acontecendo Com ela O que que ela está vendo Ela já começa a chorar E ela fala Onde é que eu estou? O que que eu estou fazendo? Por que que eu estou aqui? Eu não quero estar aqui Eu não quero estar aqui Eu não quero estar aqui E ela fica num estado Bem É... Intenso De emoções E de rejeição Para aquilo que ela está vendo Num primeiro momento Ela se vê Num ambiente completamente escuro Tanto que ela chega A falar para mim Que ela tem certeza Que ela está no umbral E depois ela se vê Numa... Numa taberna E diz Não quero que não Queira estar ali Ela está triste Vê outros homens Ao seu redor Mais homens Do que mulher Está com uma blusa folgada Nessa blusa tem babados Na manga A saia é rodada Ela está suja E ela não vê Os próprios pés Mas uma coisa Chama muito a atenção dela Que são As unhas sujas Toda a mão está suja E assim Na unha por dentro Está muito sujo Eu entendo que ela está Numa regressão de vidas passadas E digo para ela o seguinte Olha, você está Numa regressão de vida passada Fica tranquila Eu estou aqui com você Estamos em paz Está tudo bem Continue Você foi por conta própria E observação Aquele índio Que ela viu na sessão anterior Também estava Naquela passagem Do corredor Que dá acesso ao passado Eu peço para ela Retornar à infância Desta vida Quando ela vai para a infância De novo, ela é pobre Ela está numa casa Uma casa que fica No meio do mato Ela também está descalça Isso chama bastante A atenção dela O fato de não ter calçado A mãe está preparando Para comer uma água marrom É isso que ela traz A mãe está preparando Para comer uma água marrom Ela tem muita fome Não tem nada para comer A mãe é uma pessoa brava Que briga com ela Provavelmente uma mulher nervosa Angustiada Sem ter alimentos em casa Não tem comida naquela casa E em algum momento Dessa cena A mãe pede Sai daqui Tipo, sai da cozinha Aí ela sai da cozinha Ela vai para um outro ambiente E quando ela vai Para este outro ambiente Ela fica num canto Na parede Provavelmente ela está chorando Ela está reclamando Assim a gente está Traduzindo depois Porque a mãe do nada Aparece do lado dela Com uma colher de pau E começa a bater aonde? Na cabeça dela E aí ela começa a chorar Mais forte ainda Nessa regressão Ok Uma pessoa chega Me parece ser o pai Ele é moreno Ele quer comida E não tem Só que a gente tem um problema Nessa hora da regressão Senhor Deus Que essa hora foi a hora Que eu me assustei Primeiro que já me dá Quando o consulente Ele vive muito a cena Eu já fico assim Ai meu Deus, socorro, né? Porque eu sei o quanto dói As emoções de vida passadas Das regressões Deixa eu fazer um parênteses Para trazer um esclarecimento A regressão de memória De vidas passadas Você pode achar Que é muito legal Conhecer o seu passado E eu acho ótimo Eu recomendo sim Para qualquer pessoa Desde que essa pessoa Não faça isso De maneira leviana Por curiosidade apenas Que ela esteja buscando isso De uma maneira Consciente A regressão de memória É dolorida Fisicamente Emocionalmente Você traz da regressão Dores que estão com você Que estão no seu perispírito Que estão na sua carga emotiva Elas estão ali Isso só vai aflorar E a verdade é que essas dores Elas vão aparecer para você Na sua vida Em algum momento A única diferença É que na regressão A gente consegue trabalhar isto Limpar isso Para que não Vire uma doença depois É limpar o espírito mesmo Entende? Tipo um canamento Um cano que tem ali Você tem um cano Ele tem uma sujeirinha Pode chegar uma hora Que aquela sujeira Ela vai acumular com outras sujeiras E ela vai entupir A água não vai passar mais Aonde a prosperidade da vida Fica abrecada O que a gente faz na regressão? A gente já vai lá E já vai limpar Antes que crie um problema maior Não quer dizer que você Não vai ter mais problema Na sua vida Mas pelo menos aquele peso Que você traz de outra encarnação Você vai limpar Então tem que ter muito preparo Para isso Por isso que eu gosto De proporcionar o tratamento Da pessoa A terapia em si O tratamento Dessa alma Quando eu faço O atendimento É muito difícil Para mim Quando eu faço A terapia quântica Quando eu faço A regressão de memória Também é difícil Quando eu faço A regressão Para outra pessoa Nossa é mais difícil ainda Porque eu puxo Muita carga para mim E às vezes Eu sofro apagão Então assim Eu terminei um atendimento Eu vou para outro E às vezes eu chego a atrasar Porque eu preciso de um respiro Dependendo do que acontece É verdade que quanto mais Eu tenho treinado Mais forte eu estou ficando No caso dela Eu estou fazendo a contagem Para ela regredir para o passado Que é aquela contagem De regressão em si Eu sofro um apagão Atendendo ela Mas eu acho que durou Dois segundos? Três segundos? Porque eu estou na contagem E eu sei que eu perco a consciência Eu estou assim Ela está tão pesada Ela traz tanta carga Que eu sinto essa carga E eu só vou assim Cinco Quatro Eu lembro que eu falei três E perdi a consciência Por alguns segundos Daqui a pouco eu acordei Eu falei Opa Dois Abra a porta Mais ou menos assim Ok Começou aí Nesse momento Nesse momento Eu faço gente Exceções pelo Google Meet Nesse momento Em que ela sai Da cozinha Ali que a mãe está preparando As coisas E ela vai para outro ambiente Quando o pai chega Nesse momento A conexão Não, a conexão não caiu Ela saiu da sala Como se ela tivesse colocado O dedo ali E clicado no sair Foi só isso que aconteceu Caiu Ela saiu do ar Não deu falha de internet Quando dá falha de internet Ela fica brecada Mas não foi falha de internet É como se ela tivesse colocado O dedo na tela Gente, eu estou olhando a pessoa Ela está deitada Ela está ali Dormindo Está escuro O quarto Tem só uma penumbra E simplesmente Saiu Né? Está lá Clarinha saiu da sala De reunião No meio daquele choro Eu Caraca Socorro O que eu faço? O que eu faço? Meu coração foi a dois mil por hora Vou telefonar para ela Vou telefonar Peguei o que ela estava fazendo Acessão pelo telefone Peguei o telefone E liguei Ela vai acordar com o barulho do telefone Eu preciso que ela acorde Ao mesmo tempo que eu estava nervosa E aflita Eu estava calma Como se aquilo tivesse que ter acontecido Desse jeito Aí no que eu telefono para ela Eu desligo Porque eu sei que ela acordou Porque ela não chegou a atender o telefone Eu desliguei o telefone Desliguei a chamada E ela voltou para a reunião Aí ela assim Fernanda Ela nem deixou eu falar Porque ela chegou assim Eu saí Eu acordei o meu telefone E tocou Quem será que me ligou? Agora ninguém me liga Eu assim Pois é, Clarinha Era eu Você me ligou assim É, você saiu da reunião Não, eu não fiz nada Eu sei que ela não fez nada Só que ela saiu Se fosse só esse caso isolado Não me chamaria atenção Mas tem o peso A coisa de eu ter adormecido Assim Por alguns instantes Tem a situação de ela ter ido Para a vida passada Por conta própria Porque eu não pedi isso E tem a versão do índio Aí depois Foi que eu percebi Porque eu sentia E veio todo aquele entendimento Esse índio Pode ser até que ela tenha sido Índia em alguma vida Mas a gente não chegou lá Esse índio É uma entidade espiritual Que acompanha ela Que está protegendo ela E que fez ela ir para o passado Pela necessidade do espírito Que está nela A necessidade que ela tem O peso que ela carrega Ela precisava voltar para o passado Para limpar Todos aqueles fluidos Que ela carrega Aí você vai entender uma coisa Mais importante Do que tudo que eu falei até agora Quando eu falo da reforma íntima E do poder de uma regressão de memória Quando ela vai para o passado Ali naquele momento A gente entende o seguinte A primeira leitura Que é feita nesse dia Inclusive essa sessão Foi realizada quando, Fernanda? 29 de novembro 2023 Nesse momento Eu penso o seguinte Ok Ela era uma criança pobre Precisava sobreviver Estamos numa outra época Que ela acabou se tornando prostituta Ou foi levada, né? Para prostituição Para sobrevivência Mas tem uma sessão mais à frente Nessa outra sessão A gente tem um pouco mais de dado Ela se chama Lúcia Vive em Veneza Em 1724 E olha o curioso disso tudo Realmente ela foi Muito Muito pobre Não tinha oportunidades Ou não viu as oportunidades Porque ela também reconhece Na regressão Que ela foi ambiciosa Gananciosa Ela chega a ter filhas Ou filhos Enfim, ela tem crianças E ela nunca cuida São três crianças E ela nunca cuida Dessas crianças Numa das regressões Ela sabe que vai ficar grávida De outra pessoa Ela se torna prostituta Pelo dinheiro Não só pela necessidade Existia necessidade Isso é verdade Mas existia o dinheiro Ela queria ter joias Ela queria ter posição social Ela queria se dar bem na vida Numa das sessões Que me chama Me corta o coração assim Mas eu acho isso muito bonito Sabe? Presta bem atenção Que isso é a grande mensagem Porque é que eu não pedi A Deus uma ajuda Ela reconhece nela A pessoa que ela foi A Lúcia Ela consegue acessar De alguma maneira Aquela mensagem Aquela consciência E ela reconhece Que ela foi fria Materialista Deixou as crianças De lado Queria só ir Para a prostituição Porque aquilo dava dinheiro E dinheiro E dinheiro Porque ela queria ter bens Ela queria ter coisas Era isso que ela queria Foi isso que ela buscou E ela reconhece Ela reconhece a ganância Ela reconhece o mal Que havia nela Tem muita coisa Tem situações de roubo Tem situações de Talvez de assassinato Que ela sente Mas a gente ainda não chegou No dia que eu estou gravando Esse vídeo aqui para vocês Isso não chegou ainda Vai demorar Eu não queria esperar mais Para trazer essa história Para vocês Pela seguinte mensagem O reconhecimento Que ela tem De não ter pedido ajuda A Deus Porque de repente Se ela tivesse pedido Essa ajuda divina O caminho dela Teria sido outro Difícil sim Mas continuou sendo difícil E piorou depois Porque depois desta vida Quando ela desencarna Ela vai para o umbral E ela fica muito tempo E ela fica muito tempo no umbral Maldosa? Não Mas fria Fria e dinheirista Muito materialista Agora Será que essas crianças Daquela época São as filhas desta vida? Será que um dos seus amantes Foi o marido dela Nesta vida? Que também teve outra amante? A gente está tentando Descobrir tudo isso Mas a mensagem Que fica é justamente essa Peça ajuda a Deus Tenha fé Ele existe E tudo que você pede Você vai ter Saiba pedir Saiba ser grato Aprenda E tenha sua reforma íntima Reconheça quando você erra Como ela também reconheceu E ela tinha muito medo De fazer regressão De vidas passadas E descobrir que ela não tinha sido Uma boa pessoa Por isso Eu não estava levando ela Tão rápido para o passado Pela resistência dela Mas devido a vida atual Tinha muita coisa Para limpar da vida atual Mas As cartas Vem de lá, né? Eles É que fazem o caminho Acontecer os mentores E ela foi liberada E tudo isso aconteceu E a conexão caiu Provavelmente Porque ali eu já estava Tipo muito nervosa E caiu Para chamar atenção A limpeza foi feita No susto No choque Da regressão E no choque Da sessão em si De ter caído Uma conexão Pela força de energia Foi me derrubando E chegou a derrubar A conexão Imagine isso Dentro de uma pessoa Se ela não coloca para fora Vira um câncer Vira uma doença Vira uma lástima eterna Um lamento eterno Eu precisava compartilhar Essa história com vocês Entre outras que vou trazer Espero que você tenha gostado Eu quero que você deixe aqui Nos comentários a sua opinião Você acha que as filhas São as mesmas? Será que não? Ou será que Essa filha Que deu tanto trabalho Tem duas ali Mas essa última Cujos áudios eu ouvi Será que era algum tipo De outra prostituta também Que tinha competição com ela? Já que ela gosta Tanto mais do pai? Será que é um caso De obsessão? O que essa história Ensinou para você? E mais do que tudo Responde aí Você tem fé em Deus? Encerro esse meu vídeo Com essa mensagem Um beijo na alma de todos Gratidão E até o próximo vídeo Tá tudo bem, berinjela? Que isso Ele é um sistema delicado É só chuva, berinjela É só trovadinha de chuva Música Música